Olá pessoal, como é que vocês estão? Todos na paz? O Raul aqui do meu amigo Batista de Ribeira do Amparo, ele hoje está com uma garrotada diferenciada, viu? Toda gi, nós estamos um pouco assustados porque chegaram agora na carreta, então um pouco de longe, viu? Eu nunca tive medo de boi não. Vamos tentar aqui circular devagarzinho. São seis, cinco? Cinco boi gi. Cinco boi gi, você que quer colocar um touro de qualidade na sua fazenda, só vim para cá, viu? A coragem é pouca e dá onde ficar por causa, né meu amigo da Ri? Se for para pegar, nós pegamos, não faz medo não. Meu amigo. Quem faz medo a homem é bala. Amigo Batista, qual o preço desses touros aí? É seis mil pontos. Seis mil, mas ligando tem aquela conversa, não tem? No pé do ouvido, né? No pé do ouvido. Tem um cochicho. Tem um cochichozinho. E é bonita aqui, leva, paga quando quer. Quando quer. Não tem negócio de demorar para pagar, não. Ela demora para pagar, mas não leva. Vamos passar o telefone aqui do meu amigo Batista, ele aqui de Ribeira do Amparo. É. 759. 99. 12. 99. 12. 79. 79. 79. 79. É só de gato. Feira do Gatsipó, feira essa que está situada às margens da BR-110. No quilômetro 205, na cidade de Cipó, Bahia. Pronto. Estamos aí juntos misturados. Vizinha de Polícia Civil do Estado da Bahia. Mandar um abraço aqui para o amigo Duvar Ribeiro do Amapá. Vicente Gonçalves, Curral Novo, hoje reside em São Paulo. Eduardo Santos, Salvador, Bahia. Ele me disse que não perde um vídeo nosso. Mike, filho do prefeito Marquinho, residente ali na cidade de Salvador. Antônio Oliveira, Planaltina, Bahia. Adei Leão, Bom Jesus, da Lapa. José Hilton Muniz, Cobra Penca, Zé Doido, Zé Caçola, aí no Goiás. Degeval, Tiago Tavares, Cuiabá, Mato Grosso. Edson Rodrigues, Casa Nova, Bahia. Hoje reside em Guarujá, São Paulo. Caoa Monteiro, Fazenda Bongolá, Ribeira do Amparo. Sobrinho de meu amigo Sérgio da Castanha. Aimundo Mota, Ayubá, Ceará. Hoje moro em Curitiba. Élcio Rocha, Cruz das Almas, Bahia. Jamerson Machado, Jacuípe. Manuel Francisco, Curral Novo. Edilson, São Gonçalo dos Campos, Bahia. José Teles, Santa do Dia, Bahia. Marcos de Pombal, hoje mora em Santa Tereza, Espírito Santo. João Reginaldo, São Paulo. Forte abraço a todos. Vamos seguindo que a feira hoje está meia devagar para a gada. Mas deve estar chegando. É porque está cedo. Está cedo, está cedo. Aí é uma bezerrada boa do meu amigo Crispinha. Crispinha aqui de Ribeira do Amparo. São sete machos e seis fêmeas. Vamos dar uma circulada aqui para que vocês possam ver. É coisa linda de se ver, viu? Você quer uma bezerrada boa arrumada, sabe onde é que encontra, né? Feira de Gato e Cipó. Feira de Gato, essa mais uma vez. Fica cinco anos mais na BR-10, no quilômetro de 25, Cipó, Bahia. A feira aqui ainda resiste na região, viu? São poucas. Então, se você quer coisa boa, vem para cá, viu? Se não quiser vir, só entrar em contato por telefone que você compra. Manda a carreta vir buscar. E aqui, o que disser é o que tem na cidade, viu? Na feira. Graças a Deus aqui os feirantes são todas pessoas de qualidade. homens do bem. Não vendem gato por lebre, viu? As pessoas que já compraram por telefone, já voltaram, já compraram mais. Porque sabem que a feira aqui é diferenciada. Só animais de qualidade e preço bom é aqui em Cipó, viu? É encascado? Qual o preço? Dos 13, certo mais se ensina. Dois mil, mas tem conversa, viu, pessoal? Meu amigo Crispim vai passar aqui o telefone. É o 759... 9850 8599. 9850 8599, não é isso? É. Então, só ligar pra ele e encomendar Crispim. Meu amigo João, eu costumo dizer que é diferenciado, viu? Quem traz gado é ele, quem traz gado é bom. Tá aqui com 23 machinhos. Quer correr a linha de se ver, viu? Tem ali mesmo um tabapuanzinho que é arrumado. Mas vamos rodar pra mostrar ele, viu? São quase todo vermelho. Tem esse aqui, ó. Tabapuanzinho. Esse aqui gosta de um boizinho tabapuanzinho. Gadinho sem ponta. É esse aqui, ó. Show! Então vamos circular aqui mais. Show! Show! Vamos que vamos. Vamos rodando, vamos rodando. Show! Meu amigo João auxiliar aqui que fica melhor, viu? Ele vai rodando por lá e eu vou filmando por cá. Pegar todos os biseiros aqui, ó. Bora! 23, não foi, João? Você falou? Epa! 23 machinhos. Vamos circulando, vamos circulando. Ó o tabapuanzinho aí, ó. Tem um ali que tá soprando. Não pega não. Vai, queira o testado sou eu, viu? Diga em casa, cadê, João? Esses 23? 23. 23. Tem conversa? Antes de deixar o telefone, vamos mostrar ali. As capas de revista. Capa de revista. Vaca! Do jeito que você quiser, tem aqui hoje, meu irmão do João, viu? O homem que tá marcado pra frente, pô, João. Essas vacas, João, encascadas também ou é uma pela... Ou é individual? Diga aí. 3 mil, uma pela outra. 3 mil, uma pela outra. É pra ganhar dinheiro ligeiro, né, João? Rápido. Ligeirinho, ligeirinho, ó. 10 vacas. 10 vacas. Tem uma tabapuanzinho ali também, ó. Essa nós não vamos entrar, não, viu? Pegado maior, nós somos meio frouxos. Tem 14 bezerrinhas. 14 bezerrinhas, viu? Essas vai ter que filmar de cá, viu, pessoal? Essas não vai dar pra circular, não. E as bezerrinhas de quanto? Cascada, 1850. 1850. E até o boi Paraná, que é 10 mil. Boi Paraná. Boi Paraná, esse é boi de sela. Vocês já estão acostumados a ver. Esse ele só vende por 10 mil, viu? Boi Paraná, tá lá. Agora sim, esses aqui... Vou repetir mais uma vez, não dá pra circular, não. Tem umas vacas ali querendo me pegar. Dá pra dar a vista, as vacas. E eu sou frouxo, viu? Só sou valente pra bezerro, porque eles são menores do que eu um pouquinho. Então vamos lá. Agora sim, passar o telefone do meu amigo João, pra que vocês possam entrar em contato com ele. E... Entrar em negócio. Pessoal do... Qual o estado mesmo? De Alagoas. Tem vindo, João? Tem, tem vindo. Tem vindo. Galera, de Águas Brancas. Pronto. Pessoal de Águas Brancas, viu? 75, 9... 98... 98... 69... 69... 39... 39... 77... 77... João do Curral Novo, viu? Chegou aqui e comprou... Meu amigo de Jerem Moaba também. Jerem Moaba, qual o nome dele? Fugiu da memória agora? Fugiu da memória. Jerem Moaba, tamo juntos. Vereador forte. Vamos tá finalizando o vídeo aqui, pessoal. Hoje um videozinho curto. Poucos animais hoje na filha do Gato de Cipó. Muito, muito, muito curral vazio. Vocês podem observar aí, ó. Então, o que deu pra gente tá captando aqui hoje o preço de gado com telefone. Vejo com os animais. Videozinho curto, mas com animais bons. O preço tem caído. Então, as pessoas estão segurando um pouco, ver se dá uma reagida. Mas, lembrando que a filha do Gato de Cipó, sempre com animais de qualidade. Então, se vocês quiserem fazer a negociação boa, vem pra filha do Gato de Cipó, beleza? Forte abraço a todos. Tamo juntos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau.